Senhoras e senhores, para início deste evento, nós queremos convidar ao palco, excelente seu governador Tião Viana, seu convidado de honra, o doutor Carlos Lopes, secretário-geral adjunto da ONU. Queremos convidar também o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário Adriano Silva, a pessoa de quem o governo do Estado agradece a sessão do auditório da FEAC para a realização deste encontro. Convidamos ainda a senhora secretária de Estado de Comunicação, o jornalista André Azilio. Aproveitamos esta ocasião para informar que a Agência de Notícias do Acre está transmitido via streaming no seu site este evento. Senhoras e senhores, para as boas-vindas ao ilustre palestrante, também para saudar os participantes deste encontro, fará uso da palavra, sua excelência, o senhor governador Tião Viana. Boa tarde, eu serei muito breve, porque o momento aqui é de termos a rara e feliz oportunidade de uma escuta do que diz o secretário adjunto da ONU, Carlos Lopes, o secretário executivo da ONU para a África, doutor Carlos Lopes, uma figura que é uma das pessoas mais qualificadas no planeta para entender os movimentos econômicos, sociais, as políticas de desenvolvimento, questões migratórias, questões diplomáticas internacionais, e que nos dá honra de estar neste momento. Ele já nos deu o prazer de vir ao Acre por duas vezes, antes desta agora. Então, já tem uma curiosidade em observar o que está ocorrendo no Acre. Adotou o Acre no seu coração como um Estado amigo. Nós estamos aqui para ouvi-lo da melhor forma possível. Fico feliz e agradeço muito, presidente Adriano, pelo empresariado, setor industrial do Acre, nos acolher como governo para este evento, você ter nos ajudado a realizar este evento. E André Asilio e eu vamos tentar ajudar a moderar da melhor forma. Nós temos aqui de industriais a pessoas ligadas à vida institucional direta, administrativa do Estado, a amigos indigenistas como o Meireles, que é uma lenda na história dos povos indígenas da região, o Zezinho Runicui, a termos o Ministério Público presente, secretário de Direitos Humanos, o meu filho de 12 anos, está aqui mostrando a curiosidade da juventude, o Vigílio, também por esse debate. E eu quero aqui aproveitar essa presença da maior importância e rara que nós temos a aventura de estar vivendo aqui, para que todos possam, depois da exposição dele, fazer perguntas e dirigir suas questões de interesse para ouvir o doutor Carlos Lopes. Então, da minha parte, apenas isso. E, Leandro, pode conduzir. A senhora secretária de Estado de Comunicação, jornalista André Asilio, fará, com mais propriedade, uma breve apresentação do nosso ilustre palestrante. Apesar de que o governador já fez, mas só um pouquinho mais. Quando, em dezembro de 2013, a New Africa Magazine anunciou a lista anual dos 100 africanos mais influentes, o único nome oriundo dos países africanos de língua oficial portuguesa, incluída na lista, foi o do secretário Carlos Lopes. Carlos é cientista social, doutor em História pela Universidade de Paris e mestre em Desenvolvimento Econômico e Social em África. Uma parte que poucas pessoas sabem, ele gosta tanto do Brasil, que casou com uma brasileira, a Mara Simoni, que está aqui conosco, nos honra também com a sua presença. Ela é uma paense, mas morou no Acre, também adotou o Acre em seu coração. Líder da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Carlos tem contribuído para a pesquisa de temas na área do desenvolvimento, ajudando a criar ONGs e centros de pesquisa social, particularmente na África, sendo também membro da Academia de Ciências de Lisboa. Com vocês, eu passo a palavra para o nosso convidado, Carlos Lopes. Muito boa noite. É um grande prazer para mim estar aqui e, seguramente, para vocês, uma surpresa ouvir um sotaque um pouco diferente. É um sotaque de um africano e, como vocês sabem, há cinco países africanos de língua portuguesa em África. Muitas vezes não são conhecidos no Brasil, mas, seguramente, são conhecidos no Acre, graças a muitas conexões que foram estabelecidas. E eu sei do interesse particular do governador Tião Viana nas questões africanas, porque já o encontrei em eventos sobre a África. E tenho um grande privilégio de ser convidado por ele para estar aqui com vocês esta noite, partilhar um pouco da história, da reflexão que está sendo feita sobre desenvolvimento sustentável num Estado, numa realidade, que sabe muito sobre desenvolvimento sustentável, porque é uma marca do Acre. E, portanto, essa marca justifica que nós possamos consagrar um pouco de tempo para relacionar o Acre, a sua vontade de ser um Estado de desenvolvimento sustentável, com o debate mundial sobre o tema. E eu tenho o enorme prazer de ver aqui presentes muitas pessoas que sei que têm uma influência na definição das políticas do Estado. Aqui a vice-governadora, estão aqui vários secretários, incluindo a Andrea Zilio, que eu tenho o prazer de conhecer faz muito tempo e considerar uma amiga. Queria agradecer aqui à Federação das Indústrias por ter facilitado este encontro. Várias personalidades aqui que fizeram parte um pouco do meu diálogo sobre a Amazônia, como o Elson Martins. E, portanto, é, de facto, para mim um grande prazer poder contar com esta oportunidade. Eu gostaria de começar com, justamente, a questão da paixão pelo Acre, que eu desenvolvi quando era representante da ONU aqui em Brasília. E, imediatamente, me foi informado, nos meus primeiros briefings, sobre o facto de haver um Estado que fazia coisas diferentes. E de termos projetos, eram projetos do PNUD e de outras instituições e agências da ONU, que tinham com o Acre uma relação especial. E eu fiquei muito curioso e, imediatamente, fiquei seguindo, em termos de interesse pessoal, o que se ia passando aqui no Acre. E fui descobrindo como o Acre tem esta vontade de inovar. E essa vontade de inovar vai bem longe na história. Porque é uma história que é marcada quase sempre por diferenças em relação ao resto do Brasil. E pela positiva. E essa história, que é muito particular, muitas vezes eu descobri, não é conhecida pelos próprios brasileiros. Eles não valorizam suficientemente a história do Acre. Um Estado que, desde 1840, começou a sua luta por uma afirmação diferente daquilo que é o padrão. E isso foi se manifestando de várias formas, mas muitas vezes até com conflitos. E agora o Acre está vivendo um processo diferente. Um processo estável, um processo de continuidade. Um processo onde as construções que têm sido feitas à volta da estratégia de desenvolvimento sustentável são sólidas porque existe uma vontade de continuidade, de preservação, de consolidação. E eu acho que isso é uma característica não muito comum no Brasil e, portanto, merece ser mencionada. E eu tenho o maior prazer em mencionar porque fui, aos poucos, descobrindo essa característica. E lembro-me, por exemplo, estava dizendo ao Governador, quando na Rio Mais 20, o Acre fez uma série de eventos que tinham a intenção de marcar a sua vontade de contribuir para um processo tão importante como a Rio Mais 20. E, justamente por causa de falar da Rio Mais 20, permitam-me que eu vos explique, com toda a modéstia, o percurso que a humanidade teve que fazer para chegar à Rio Mais 20. Na realidade, a primeira discussão sobre as questões meio ambientais foi feita em Estocolmo em 1972. Nessa reunião, havia uma preocupação clara com o meio ambiente. Mas o meio ambiente era definido de uma forma muito restrita. Era definido de uma forma completamente baseada na conservação. E se vocês forem seguindo um pouco o que eu vou dizendo e pensarem Acre, vão ver que esse processo mundial de reflexão também passou aqui pelo Acre, de uma forma ou de outra, na reflexão. Começou com a conservação. E depois, em 1992, 20 anos depois, a discussão já não era apenas sobre conservação. É a primeira cimeira da terra, que é a primeira cimeira do rio também. E nessa primeira cimeira da terra, chega-se à conclusão de que é preciso, mais do que conservar, preocupar-se também com o futuro que está em transformação. E esse futuro em transformação necessita de convenções novas. E essas convenções novas, há quatro, conseguem ver o dia nascer da Rio 92. E há um facto inédito. Nunca se tinha tido esse nível de ambição. E diz-se que esse nível de ambição foi possível por causa de uma comissão, que era liderada pela antiga primeira-ministra da Noruega, Brundtland, que pôs no mapa esta preocupação sobre a relação entre a geração atual e as gerações futuras. E nasce aí o famoso conceito de que nós estamos aqui emprestados. E, portanto, nós temos que respeitar aquilo que vai sucedernos, porque são os nossos filhos, é a geração que segue. E, portanto, é necessário ter essa ideia de solidariedade. E essa ideia de solidariedade está ligada, de facto, à ideia de não falar só de conservar, mas de falar da conservação numa dinâmica que permite a transformação. E, portanto, a Rio Mais 20 é apenas o revisitar deste conceito. Mas esses 20 anos, entre a Rio 92 e a 2012, muitas coisas vão passar. Em primeiro lugar, há uma discussão muito forte sobre como se define essa solidariedade mundial. E, se vocês se lembram, 92 é no meio do período em que as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, estão no apogeu da sua influência económica. E essas definições de ajustamento estrutural, que é uma forma muito restrita de interpretar a economia, com uma receita própria, começam a ser postas em causa. Há uma luta para liberar os países de uma forma estrita de interpretar a economia. E é, justamente, pegando nesse grande desejo de mudança, que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, quando chega à mudança do milénio, ano 2000, decide aproveitar a mágica da mudança do milénio para construir uma discussão de tipo diferente. Ele começa por reunir um grupo de pessoas, de que eu fiz parte, muito orgulhosamente, para refletir sobre como deveria ser a Assembleia Geral da ONU, nesse ano. Não pode ser a mesma Assembleia que nós fazemos todos os anos, com aqueles discursos, os presidentes vão, fazem discurso e voltam para casa, não se escutam muito uns aos outros, e, portanto, ficam um pouco naquele ritual político. É preciso que seja diferente, dizia Kofi Annan. E nós começamos a pensar de como é que deveria ser essa Assembleia, como poderia ser diferente. E aí nós descobrimos algo que não tem nada de original, que era, em vez de se escutar discursos, fazer com que os presidentes ficassem distribuídos em várias mesas, cada mesa com 10 presidentes, que se desse a cada presidente uma pergunta, aliás, cada mesa uma pergunta, que eles discutissem a pergunta, e que depois um deles fizesse uma apresentação à plenária, de uma forma completamente informal, que é algo que seguramente vocês todos já experimentaram em vários workshops, conferências, etc. Mas agora, imaginem, qual é a originalidade? A originalidade é fazer isto com chefes de Estado. Não estão habituados a esse tipo de provocação, porque para eles não é um ritual, é uma provocação. Nunca fazem assim. têm os discursos preparados, têm os salam alecumos todos, como nós dizemos, não é? Excelência, 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 excelência. Passam por todo um ritual diplomático, e aí estamos pedindo que eles atuem como pessoas normais, que discutam numa mesa sobre um tema, uma pergunta. E foi isso que se passou. Acabou com algumas dificuldades ser aceito. E, por exemplo, na mesa onde estava o Presidente Clinton, uma das várias mesas, imaginem quem é que era o coordenador dessa mesa? Era o Presidente Chávez. Portanto, aí já podem ver um pouco a dinâmica que foi construída à volta dessa experiência. E o que é certo é que nós, depois, recolhemos de cada mesa as ideias que tinham sido apresentadas em alguns minutos pelos Presidentes e, na base de um documento que já tínhamos preparado quase um mês antes, modificamos um pouco e, no dia seguinte, o Secretário-Geral da ONU distribuiu a todos os Presidentes a Declaração do Milénio. E essa Declaração do Milénio era nem mais nem menos do que os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Qual era a grande diferença? A grande diferença é que, como eu vos disse, estávamos todos, durante os anos 90, incluindo quando foi feita a Rio 92, preocupados com as políticas definidas por Washington, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. E os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio mudaram a discussão de que políticas temos que fazer para que objetivos temos que ter. Portanto, liberou toda a gente daquele colete de forças e, em vez de discutir que políticas, passou-se a discutir que objetivos. E cada um vai caminhar da forma como pode e deve para chegar a esses objetivos. E definimos os objetivos por 15 anos. E eles terminam em 2015. Então, estamos na hora do balanço. E nessa hora do balanço, o que é que nós observamos? Cada um dos objetivos, eram oito, cada um dos objetivos foi atingido a nível mundial. Ou seja, o planeta conseguiu atingir todos aqueles objetivos que eram muito ambiciosos. Por exemplo, havia um objetivo, que era talvez o mais importante, de reduzir a pobreza extrema para metade no mundo. E muita gente disse, mas isto vai ser impossível. Foi atingido. Como todos os outros foram atingidos. só que os objetivos do desenvolvimento do milénio, apesar desse avanço, ainda tinham um problema. É que eram objetivos para os países em desenvolvimento. Não eram objetivos para todo o mundo. Não eram objetivos para a Suécia. Não eram objetivos para a Inglaterra. Não eram objetivos para os países industrializados. eram ainda objetivos para os países em desenvolvimento. E, portanto, chegamos agora em 2015 e chega a hora de fazer as contas e chegamos à conclusão de que, mas, será que os objetivos para mudar o mundo, para que esse mundo seja melhor, seja um mundo mais igual, seja um mundo mais respeituoso do meio ambiente, é um problema só dos países em desenvolvimento? Então, e o consumo e os padrões de consumo dos países ricos? A forma como eles emitem gases e efeito de estufa? A forma como poluem o ambiente com as suas indústrias? A forma como um americano, por exemplo, consome mais energia do que 20 chineses? Isso tudo não conta. Eles não têm que fazer nada. só os países em desenvolvimento é que têm obrigações? E aí, claro, a resposta é fácil. Não. Todos nós temos responsabilidades. Então, os novos objetivos, que agora já não se chamam do milénio, mas do desenvolvimento sustentável, é porque estavam a ouvir o Acre, portanto, já sabiam que o Acre estava fazendo isso, então mudaram o nome para Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm três coisas novas. A primeira coisa nova é que agora eles são universais. É para todo mundo. Primeira vez na história da ONU em que a estratégia de desenvolvimento é para todo mundo. Ou seja, agora, para voltar aos mesmos exemplos, a Suécia, a Inglaterra, os países industrializados têm que fazer relatórios sobre como é que eles estão a contribuir para os Objetivos Desenvolvimento Sustentável. A parte deles é diferente, talvez, da parte do Brasil ou do Acre, mas eles têm muitas responsabilidades também. Esse é o primeiro aspecto novo. O segundo aspecto novo é de que estes objetivos agora são definidos como integrados. E o que se quer dizer com isso é de que estes objetivos têm três pilares. econômico, social e meio ambiental. E pela primeira vez a ONU diz estes três pilares têm a mesma importância. Não é que um é mais importante que o outro. Até aqui, sempre o econômico era mais importante. E agora está-se a dizer que não, os três são importantes. E a terceira novidade é dizer que estes objetivos do desenvolvimento sustentável têm que ser muito mais ambiciosos. Porque esta coisa de reduzir para metade, etc., não chega. E então, o slogan dos objetivos é dizer ninguém fica para trás. Em inglês, no one is left behind. Se ninguém fica para trás, o nível de ambição tem que aumentar. E se esse nível de ambição tem que aumentar, nós estamos a falar não mais, não menos, do que uma completa revolução em termos da forma como nós vemos a economia. Então eu quero recuar outra vez no tempo para poder explicar porquê que isto é uma revolução completa na economia. Quando eu era um estudante, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Sorbonne, em Paris. Lá perto da Universidade de Sorbonne tem o Panteão Nacional francês. e eu passava sempre em frente do Panteão mas nunca entrava no Panteão porque era um edifício assim um bocado feio por fora com uma grande cúpula mas eu não entendia muito bem esta ideia de ter um edifício para celebrar os mortos. mas claro que um dia acabei por entrar no Panteão Nacional. Quando eu entrei no Panteão e qualquer pessoa que visite o Panteão Nacional francês a primeira celebração do Panteão a primeira laje estátua e restos mortais é de Jean-Jacques Rousseau eu como tinha estudado também na Suíça e todos os dias que entrava no maior centro comercial de Genebra lia lá por cima da porta do centro comercial aqui nasceu Jean-Jacques Rousseau cidadão de Genebra cidadão da Suíça fica espantado como é que os franceses celebram como principal personalidade da sua história primeiro encontro quando se entra no Panteão é um cidadão que não é francês é suíço como explicar isso e na realidade a explicação é fácil é que Jean-Jacques Rousseau mais do que qualquer outro pensador marcou a mentalidade francesa marcou a revolução francesa e marcou até hoje a forma como os franceses se definem e fez tudo isto não por causa do seu percurso que foi até um pouco errático por exemplo foi muito mau pai teve muitos problemas familiares mas porque escreveu um livro o contrato social contrato social quem não ouviu falar se não ler contrato social e o que é que diz o contrato social assim muito brevemente o contrato social tem duas grandes espetaculares inovações a primeira inovação é de que o contrato social fala da necessidade de um equilíbrio entre o homem e a natureza vocês estão a imaginar isto estamos a dizer uma pessoa que nasceu exatamente agora há 304 anos atrás e que escreveu o contrato social há 254 anos atrás falava da necessidade do equilíbrio entre o homem e a natureza filosoficamente e a segunda grande novidade é de que ele dizia que essa solidariedade natural que existe entre pais e filhos essa solidariedade tem que passar a um outro nível tem que ser uma solidariedade a nível de uma comunidade de uma nação e diria mesmo segundo Jean-Jacques Rousseau deve servir de base para a construção de um Estado ou seja estava a falar não mais não menos do que de desenvolvimento sustentável mas não utilizava essa expressão mas era solidariedade intergeneracional e equilíbrio com a natureza desenvolvimento sustentável então este é um debate e uma discussão que pelo menos tem 250 anos então tudo isto que eu estive a dizer 1972 comissão Brundtland essas coisas todas Rio 92 não sei o que a gente está só a descobrir uma história que Jean-Jacques Rousseau relatou há 254 anos atrás e será que nós já resolvemos isso? não ainda não resolvemos e para nós percebermos que não resolvemos isso eu vou utilizar uma imagem a imagem tem a ver com uma pequena discussão amigável que eu tive com a vice-governadora durante o almoço estávamos a falar de café e falamos de café eu disse eu não gosto muito de café porque café é um bocado forte então eu ponho muito leite no meu café eu disse e isto apesar de eu viver na Etiópia agora que é o sítio onde nasceu o café todo o café do mundo vem da Etiópia e a história é esta a forma como nós vemos os tais três pilares econômico social e meio ambiental é um pouco a história do caputino é o efeito caputino nós consideramos a economia o mais importante que é o expresso depois quando a gente resolve o problema da economia a gente bota café que é o social bota leite que é o social para ficar assim uma coisa mais gostosa e quando a gente acha que já resolveu o problema social a gente põe um pouco de chocolate ou de cacau por cima que é o meio ambiente quando começam os problemas e a economia começa a dar um pouco de trepidação e de dificuldades governador a primeira coisa que nós fazemos é tirar o cacau e o chocolate porque dizemos bom não temos que preservar o emprego isto é o mais importante quando a coisa começa a ficar ainda mais complicada bom aí dizemos não mas o mercado as agências de rating o custo Brasil não sei o que a gente tira o leite e aí ficamos só com o expresso dizemos bom quando o expresso ficar forte outra vez a gente volta a pôr o leite depois põe este modelo é exatamente o modelo que nos cria problemas porque este modelo não permite ver que a verdadeira transformação que vai permitir responder ao Jean-Jacques Rousseau do equilíbrio entre gerações e o equilíbrio com a natureza precisa dos três pilares os tais três pilares que a Rio mais vinte aprovou só que nós temos que fazer isso transformando a nossa forma de lidar com a economia nós temos que humanizar a economia e nós temos que transformar a economia numa economia verde bom aqui eu vou fazer um elogio ao Acre porque hoje visitei o complexo de piscicultura da Amazona Peixe o que é aquilo? é exatamente isso é fazer a economia de uma forma humanizada e verde portanto preservadora do meio ambiente que tome em consideração todos os ingredientes que vão permitir a sustentabilidade e que ao mesmo tempo está preocupada com o social essa integração que o Acre está tentando fazer e está conseguindo em várias cadeias de valor continua a ser uma raridade não é assim que pensa a maioria da elite dirigente nem é assim que pensam a maioria dos economistas os economistas acham que é um pouco de irritação vir com essa coisa meio ambiental porque eles primeiro têm que responder ao mercado então como é que nós fazemos mudar essa mentalidade para que as pessoas vejam que na humanização e na transformação verde da economia existem possibilidades muito mais interessantes para o futuro do que aquelas que nós temos atualmente e para nós fazermos isso nós precisamos de entender então que este debate de 254 anos tem que nos obrigar a uma verdadeira revolução aqui eu volto outra vez à palavra revolução e como é que nós vamos fazer essa revolução agora uma crítica à ONU porque eu sou da ONU mas não estou aqui para fazer propaganda não sou chapa branca portanto nós temos um processo de discussão de como é que vai ser essa agenda nova e há três momentos importantes para definir essa agenda o primeiro momento é dizer nós precisamos definir novos objetivos aqueles que nós fizemos durante os últimos 15 anos deram o resultado que deram agora temos que passar para a frente temos que definir algo mais ambicioso mas ambição também tem limites não é? nós acabamos com uma lista de 8 passamos para 17 objetivos e de 48 indicadores passamos para 169 indicadores bom qualquer pessoa que sabe um pouco de economia sabe que você não pode dirigir coisa nenhuma se vai dar importância a 169 prioridades ao mesmo tempo não é possível ou seja esta agenda é uma agenda tipo pintura ideal otimista dentro dessa pintura ideal otimista nós vamos ter que ter foco e foco e determinação são características de liderança se não há foco e determinação não há liderança se a liderança vai para todos os lados 169 caminhos não é possível então eu acho que é interessante esta discussão em relação ao Acre porque o Acre tem mostrado foco e portanto tem que manter esse foco uma coisa é aderir ao espírito destes objetivos desenvolvimento sustentável o espírito são três coisas eu já disse que é uma agenda universal que o econômico social e meio ambiental tem o mesmo peso e de que o nível de ambição tem que ser maior esse é o espírito agora o detalhe cada um tem que ir buscar dentro daquela lista gigantesca o foco e é esse foco que vai dar a determinação sem fazer isso nós vamos nos perder depois há um segundo momento que é como nós vamos financiar tudo isto aí há uma grande conferência sobre o financiamento para o desenvolvimento e chega-se à conclusão de que nós até agora para atingir os objetivos que atingimos falávamos de bilhões de dólares e agora vamos ter que falar de trilhões de dólares bilhões já não é suficiente trilhões e há quem diga mas onde é que vamos buscar os trilhões e aí então tem uma lista de várias possibilidades de transformação que nos vão liberar trilhões de dólares para investimento na transformação vamos dar o exemplo da África que é o exemplo que eu estudo com mais detalhe imaginemos por exemplo que os países precisam de bilhões e bilhões para infraestrutura construir estradas pontos fazer novos aeroportos construir infraestrutura social e a resposta normalmente é dizer bom vamos ter que pedir ajuda mas vai pedir ajuda a quem? vamos pedir ajuda aos doadores por exemplo vamos pedir ajuda à Alemanha ao Japão será? toda ajuda ao desenvolvimento para a África eu estou a usar o exemplo africano mas eu sei que vocês podem fazer a mesma relação com outros exemplos toda ajuda ao desenvolvimento para a África são 52 bilhões de dólares por ano 52 bilhões de dólares por ano se os africanos aumentassem a sua taxa de penetração fiscal ou seja os impostos de meio por cento eles tinham mais dinheiro do que esses 52 bilhões qual é a vantagem disso? duas a primeira é que os africanos são os que pagam menos impostos no mundo uma média de 17% em relação à economia o Brasil está a 40 e tal nós estamos a 17 portanto meio por cento não é nada segunda vantagem é de que nós vamos decidir como esse dinheiro é usado porque não é ajuda e a mensagem é bastante clara pode ser através deste mecanismo pode ser através de outros nenhum país se desenvolve com o dinheiro dos outros os países desenvolvem-se com os seus meios quem é que foi desenvolver a China? foram os outros que foram desenvolver a China? não quem é que desenvolveu a Coreia? o próprio Brasil tem a sua lição conseguiu através dos seus meios portanto o financiamento para o desenvolvimento é um debate extremamente interessante porque nos está a tirar pela primeira vez da dependência da ajuda de pensar que alguém vai resolver o problema por nós e vai-nos obrigar a discutir coisas difíceis feias e algumas vezes incomodativas vou-vos dar um exemplo vocês sabem que os países normalmente têm reservas de Banco Central sempre soube falar tal país tem tantos de reserva de Banco Central por exemplo na África nós temos 600 bilhões de dólares de reservas dos bancos centrais africanos 600 bilhões que porcentagem deste dinheiro é que é utilizado para desenvolver a África zero como assim zero porquê porque quem define as regras do que pode e não pode ser contado como reserva é o Fundo Monetário Internacional as agências de rating as agências de crédito que vão apenas contar como sendo reserva o dinheiro que é posto em veículos financeiros que não têm risco aí está a questão do risco por exemplo o risco africano é considerado muito alto então todo esse dinheiro se for posto num veículo financeiro que trabalha na África é muito arriscado portanto não pode ser contado como reserva e então onde é que vai esse dinheiro? vai o dinheiro para a Europa para os fundos de tesouro dos Estados Unidos para os veículos financeiros que emprestam nos países industrializados ou seja 600 bilhões de reservas que é uma poupança gigantesca não podem ser utilizados para o seu próprio desenvolvimento este é o tipo de debate que está agora a ser aberto como uma caixa de Pandora ah aí é que estão escondidos os trilhões é neste tipo de mecanismos então nós vamos ter que discutir vamos ter que discutir como é que se faz por exemplo tráfico ilícito de capitais é outro tráfico ilícito de capitais é possível por causa da jurisdição financeira dos paraísos fiscais e como é que nós vamos resolver esse problema? é um problema que afeta o Brasil fortemente os paraísos fiscais têm proteção legal jurídica que permite que eles existam e o sistema financeiro não pode viver hoje em dia sem esse mecanismo e se tiver que fazer uma remodelação completa da forma como funciona vai ser extremamente custoso e politicamente difícil então nós temos de facto essa agenda do financiamento que está agora a entrar na pauta e que vai ser extremamente difícil e confusa e existe um terceiro problema que é o que nós vamos tentar resolver em Paris em dezembro que é a substituição do acordo de Kyoto sobre as mudanças climáticas então como é que nós vamos nessa pauta que está sendo construída primeiro define os objetivos novos segundo como é que vai financiar e finalmente como vamos integrar isso na questão ambiental através das mudanças climáticas sobrou para resolver até dezembro este terceiro pacote e nesse terceiro pacote eu sei que o Acre vai estar presente na COP e vai mostrar o trabalho que está fazendo na COP eu estava dizendo ao governador que nós da África vamos ter um pavilhão importante na COP e vamos ter uma programação para mostrar também as coisas interessantes que estão sendo feitas no continente nesta matéria e essa pauta tem também ela três problemas neste momento não resolvidos o primeiro problema não resolvido é aquilo que se chama de responsabilidades comuns mas diferenciadas esta é uma linguagem que parece um bocado técnica mas no fundo quer dizer o que? aqueles que emitem mais gases lá para cima têm que pagar mais do que aqueles que emitem menos no fundo é isto só que enfim é enfeitado com um monte de conceitos de teorias etc isto tem uma importância muito grande porque conforme nós aceitamos ou não as responsabilidades comuns mas diferenciadas nós estamos a falar do que podemos chamar de justiça climática o que é justiça climática? aqueles que poluem menos têm que ser compensados por aqueles que poluem mais então aqueles que poluem menos nomeadamente a África têm que ser compensados por perdas e danos e há toda uma discussão sobre essas perdas e danos como é que elas podem ser contabilizadas compensadas etc e este problema tinha sido resolvido quando se assinou o acordo de Kyoto ou seja os países que assinaram aceitaram responsabilidades comuns mas diferenciadas só que houve dois países importantes que assinaram mas depois não cumpriram um até se retirou e disse ah eu assinei mas não ratificamos vocês sabem que na linguagem jurídica não ratificar significa que não entra em vigor que é os Estados Unidos e o segundo é a China agora eles os dois juntos representam mais de 40% deste problema portanto se eles não chegam a acordo nós todos pagamos a fatura e agora o que quer mais aceitar as responsabilidades comuns mas diferenciadas e a forma como se encontrou o caminho para não aceitar isso é muito interessante foi de dizer que em vez de impor aos países determinadas regras nomeadamente o que é que podem emitir para a atmosfera poluir vamos pedir aos países para voluntariamente declararem aquilo que querem fazer por exemplo o presidente Dilma anunciou há três semanas há três semanas atrás na Assembleia Geral da ONU que o Brasil vai fazer A, B, C, D, E, F etc e todos os países estão a fazer isso só que todos esses países juntos que já fizeram conta muito pouco em relação àquilo que nós todos queremos ouvir o que é que os Estados Unidos e a China vão fazer porque enquanto nós não tivermos isso nós estamos meio caminho e esse debate nós temos que chegar a uma conclusão até dezembro segundo problemazinho é que quando nós falamos do que é que se vai fazer para melhorar porque isso é apenas obrigações mas o que é que se vai fazer para melhorar aquilo que nós já sofremos do câmbio climático aí a discussão pode ir por duas vias pode ir pela via da adaptação climática que é aquilo que muitos acham ser a prioridade ou pode ir pelo caminho da reparação e na realidade quer dizer aqueles que sugerem que deve ser uma adaptação acham que o maior bolo de dinheiro deve ir para a adaptação e os que acham que deve ser mais reparação acham que o maior bolo de dinheiro deve ir para a reparação e qual é a grande diferença entre as duas coisas a diferença é de que conforme nós damos prioridade a A ou a B o tipo de países que vai beneficiar do bolo financeiro é diferente e portanto isto é uma discussão que também tem que ser encerrada daqui até dezembro e o terceiro problema mas esse dinheiro vem de onde? o tal dinheiro que toda a gente já está a lutar antes de existir esse dinheiro são compromissos que foram fechados com a criação do fundo verde e agora com a criação do fundo para compensações climáticas é muito dinheiro está-se a falar de cerca de 100 bilhões de dólares mas esses 100 bilhões de dólares vão mesmo aparecer? há muita gente que tem dúvidas mas também há muitos que dizem sim vai aparecer uma parte desse dinheiro só que da mesma forma que os países assinaram de que vão cumprir as suas obrigações como doadores da ajuda ao desenvolvimento eles vão também cumprir estas mas vão contar o dinheiro duas vezes é o mesmo dinheiro que vai ser contado nos dois lados ou seja alguém vai ser enganado nesta história e essa consciência está a fazer com que as negociações neste momento estejam emperradas esta é uma semana muito difícil na Alemanha onde as negociações estão completamente emperradas e as pessoas que estão à frente dos grupos de negociação estão se insultando literalmente eu recebi uma nota hoje dizendo que se estão insultando portanto vamos ver o que é que vai dar porque uma parte é nós irmos lá para Paris para celebrar as coisas boas que fizemos outra coisa é resolver estes problemas negociais que são extremamente complexos e como nós estamos a ver talvez vão acabar num acordo parecido com os 169 prioridades ou seja tudo mas nada e aí nós podemos perder o foco se nós perdermos o foco nos objetivos de desenvolvimento perdermos o foco na forma como financiamos esta transformação e perdermos o foco em Paris em relação às responsabilidades que temos em relação ao planeta nós só vamos confirmar que a discussão de Jean-Jacques Rousseau ainda não terminou mas que raio que nós até hoje não conseguimos resolver o problema que o homem que está lá no panteão junto à porta quase equacionou e a verdadeira razão pela qual é tão difícil é porque nós hoje não queremos discutir as questões difíceis quais são as questões difíceis a questão mais difícil para todos nós discutirmos é a preservação do planeta como disse o secretário geral das nações unidas não há plano B porque não há planeta B só temos um plano A temos que salvar este não há planeta B portanto não podemos ter planeta perdão não podemos ter plano B a segunda questão difícil é a questão demográfica e eu queria aqui falar um pouco por causa da migração aqui no Acre da questão demográfica vocês sabem que o planeta foi habitado pela mobilidade humana essa mobilidade humana está diretamente associada à ideia de migração todos aqui nesta sala são migrantes de origem não atuais mas foram migrantes de origem nós todos temos um antepassado comum migramos ao longo do tempo e constituímo-nos em várias comunidades com identidades próprias normalmente os seres humanos têm a capacidade de construir a sua identidade no longo prazo mas dão preferência à identidade de curto prazo ou seja é mais fácil para nós termos uma identidade do imediato dos nossos pais das coisas que nós vivemos nós mesmos do que essa mais longínqua que nos pode levar bastante longe e nada é diferente da migração que está a acontecer hoje em dia no mundo nós podemos ver nas imagens de televisão sírios atravessar o Mediterrâneo podemos ver africanos a chegar à ilha de Lampedusa na Itália morrendo no mar alguns morrendo no deserto a caminho do mar e nós dizemos mas o que leva essas pessoas a terem essa determinação e a enfrentar esse tipo de dificuldades para chegarem onde chegam uma parte pode ser conflitos outra parte pode ser todo o tipo de persigações mas a principal razão é sempre económica é sobrevivência é vontade de viver melhor é esse o principal ingrediente das migrações por exemplo depois da segunda guerra mundial os países europeus tiveram o maior plano de desenvolvimento da história chamado plano Marshall para aumentar a produtividade das economias europeias depois da guerra e o fundamental contribuinte para o plano Marshall foram os Estados Unidos que assim também criaram grandes mercados para as suas próprias empresas e acabou por ser uma vitória para todos os lados durante esse período pós guerra mundial segunda guerra mundial as taxas de crescimento da Europa eram acima de 5% mas também foi o período em que houve mais migração europeia portanto o facto de haver crescimento económico não impede que as pessoas emigrem antes pelo contrário quando existe crescimento económico com economias que têm baixo valor produtivo ou seja estão no período ascendente do seu crescimento as pessoas que não têm oportunidades porque as oportunidades nesse contexto não são iguais para todos sentem-se quase obrigados por uma razão de dignidade a emigrar para não ficar pior do que aqueles que estão tendo oportunidades então não nos enganemos os países que mais crescem são os países que mais produzem imigrantes porque para ser imigrante mesmo com todas as dificuldades que nós estamos a ver é preciso ter alguns meios não é verdade que estão a pagar 4 ou 5 mil dólares aos traficantes para poder chegar onde chegam mas quem é que tem 4 ou 5 mil dólares são elite desses países portanto nós não podemos olhar a imigração com os nossos preconceitos tentar entender a profundidade da imigração a busca de novas oportunidades mas depois há outra face da moeda a outra face da moeda que está provado cientificamente quem quiser fazer os estudos históricos pode fazer que existe migração quando existe déficit de algum tipo nas economias para onde as pessoas imigram e o principal déficit costuma ser força de trabalho e se é isso vejamos o que se passa em relação à Europa e ao Japão a população está a envelhecer os estudos da Comissão Europeia dizem claramente que o déficit demográfico na Europa é tão elevado que um país como a Alemanha para sobreviver economicamente precisa nos próximos 15 anos de importar pelo menos 20 milhões de pessoas vejamos o Japão o Japão neste momento tem mais de metade da população mais de metade da população com mais de 60 anos o Japão vai ter em 2050 100 mil pessoas com mais de 100 anos como é que se mantém uma população com mais de 100 anos que sistema de segurança social aguenta esse tipo de pressão a segurança social que é uma grande invenção humana das economias modernas é baseada num princípio simples o número de pessoas que contribuem para o sistema de segurança social tem que ser maior do que o número de pessoas que beneficiam se a população envelhece nós temos um problema os sistemas não podem ser mantidos entram em déficit quando eles entram em déficit existem problemas econômicos os equilíbrios macroeconómicos não são possíveis não é uma coincidência que onde existe maior quantidade de pessoas idosas a taxa de dívida em relação ao PIB também é maior ou seja o Japão tem a maior taxa de dívida em relação ao PIB do mundo 200% como é que o Japão vai pagar como é que o Japão vai pagar essa dívida como a população vai cada vez ficando mais velha durante um tempo é possível fazer compensações primeira compensação muda-se o valor da cadeia produtiva para o conhecimento propriedade intelectual etc por exemplo os computadores Apple são produzidos nos Estados Unidos não são produzidos na China na Malásia etc o que é produzido nos Estados Unidos é o design é a concepção é o software portanto muda-se a cadeia de valor para a parte do conhecimento e isso resolve um problema durante um tempo segunda possibilidade sistema financeiro através dos mecanismos de empréstimo dos bancos concentração do sistema financeiro os bancos estão nos países mais ricos e portanto passa-se o risco para os outros que era o que eu estava a explicar com os bancos e as reservas do Banco Central da África e diminui-se o risco nos sítios onde os bancos estão em sede e portanto isso permite que as economias se aguentem só que isso dura um tempo terceira possibilidade inovação tecnológica os japoneses dizem não nós vamos resolver o problema robôs os robôs vão fazer coisas mas há aqui um pormenor que toda a gente esquece o robô não contribui para a segurança social o robô não paga imposto então como é que se vai resolver o problema da segurança social não se pode resolver este parece até um problema mundial grave que só pode ser resolvido com uma forma muito simples imigração os países que envelhecem precisam de migrantes portanto nós estamos a ver que os migrantes estão a ir para os sítios onde existe o princípio do envelhecimento ou o envelhecimento já mais prolongado e aqui nós temos o caso do Acre que está recebendo imigrantes é porque foi detetado que existe no Brasil não necessariamente no Acre o Acre é um ponto de entrada porque trata bem mas existe no Brasil um problema demográfico o Brasil está envelhecendo meus caros e isso tem necessidade de imigração e não é uma coincidência se nós formos a ver o PIB e a dívida quais são os estados que tem a maior dívida em relação ao PIB do Brasil São Paulo Minas Rio Grande do Sul onde existe maior envelhecimento da população portanto eu volto à questão nós não queremos discutir as questões fortes difíceis como preservar o planeta como resolver o problema das tendências demográficas e enquanto nós não formos capazes de discutir as questões difíceis aquela agenda toda que nós definimos para o desenvolvimento sustentável vai ser muito difícil de implementar então vou terminar com uma frase do Mandela o Mandela dizia tudo parece impossível e tudo será difícil se nós não dermos o primeiro passo obrigado de impressionar a profundidade a amplitude que o Carlos Lopes trabalha uma vez eu eu pude assisti-lo no Instituto Lula de Cidadania ele abordou especificamente África saídas econômicas para África uma coisa muito impressionante muito obrigado pela conferência magistral aqui para nós temos representantes da academia da imprensa do parlamento do sistema financeiro do movimento social então agora eu vou querer aproveitar ao máximo algumas perguntas e depois eu vou tentar apresentar duas perguntas minhas mas fica aberto não é André? nós dois para quem queira fazer perguntas e o Adriano parece que é o primeiro a perguntar e a comentar obrigado esse é um privilégio de ser o presidente da casa viu boa tarde pessoal em primeiro lugar governador agradecer aí pela oportunidade certo somos muito grato porque é muito difícil termos uma condição de ouvirmos uma brilhante exposição sobre uma questão tão difícil de lidar no ambiente que a gente vive hoje no país inteiro essa necessidade de se reinventar e discutir preservação conservação equilíbrio econômico desenvolvimento com a sustentabilidade é um risco muito grande para quem não tem o domínio como o senhor tem para colocar de forma tão segura as colocações que fez eu coloquei algumas perguntas mas já me senti contemplado com o discorrer da sua exposição mas apenas para não fazer inveja quem não vai poder fazer perguntas eu vou fazer uma como o senhor vê o todo o esforço que foi feito pela ONU até hoje nessa discussão vamos dizer até certo ponto utópica com países de extrema capacidade econômica de fazer um pacto que seja realmente possível para que saiamos do discurso para a humanidade para mostrar realmente que há a intenção desses países muito desenvolvidos economicamente e que de certa forma usurparam o direito de quem está em desenvolvimento de usar dos mesmos mecanismos era isso muito obrigado só vou tentar aproveitar se não criar dificuldade para o nosso conferencista que três perguntas ele comenta o próximo é o Hermício Boa noite parabéns é o Hermício parabéns pela brilhante fala e nos proporcionou um momento muito rico com a sua experiência e com o seu acúmulo não só na academia mas nesses órgãos que o senhor trabalha tem uma questão que me parece muito presente nesse debate acerca do desenvolvimento sustentável que é fazer uma ruptura com aquilo que até 92 digamos na ECO nós estávamos que estava muito presente nos países da América Latina particularmente e da África que era o diálogo com o consenso de Washington como o senhor colocou mas por outro lado me parece que nós temos um desafio grande que é também não colocar uma viseira na nossa na nossa visão de sociedade desenvolvida que não possa ver algo como como construir essa relação das pessoas com a natureza que passe pelo capital social delas exemplificando pelo Acre que é um digamos uma pequena experiência mas que poderia ser algo que poderia ser estendido a muitos outros lugares é possível que se a gente faça essa discussão sem levar em conta o que o senhor eu tive a oportunidade de ler alguma coisa que o senhor estava colocando nas suas entrevistas de como a confiança das pessoas das instituições levam ao fracasso inclusive na África com relação ao costume que as pessoas têm de não confiarem nas instituições formais e nas instituições informais que são as relações que se estabelecem exatamente na cultura de um povo como fazer para que nós fiquemos presos ao paradigma de dizer que temos que cuidar da natureza e ao mesmo tempo as pessoas não perceberem que cuidar da natureza é cuidar das relações entre as pessoas para confiarem nessas questões relacionadas ao desenvolvimento e por último eu lembro de um colega meu que dizia que os americanos vingaram os suíços porque adotaram Alex Tocqueville como sendo filho dos americanos porque mudou o modo deles viverem e o modo deles viverem foi quando ele relacionou a confiança que se estabeleceu entre as pessoas para construir uma sociedade eu acho que é um pouco disso que falta muito na hora da gente construir os projetos e as ideias sobre o desenvolvimento sustentável obrigado próximo é o Kaká eu quero parabenizar a brilhante palestra e também agradecer ao governador Tião pela oportunidade que nos dá porque eu acho que hoje está muito difícil a gente parar para refletir a vida no nosso local que tem muito a ver com o global com o todo nesse sentido o projeto humano nesses 6 mil anos ele gerou uma concentração de renda de mais de 50% para 1% da população gerou por sua vez quase um bilhão de miseráveis não seria esse já se mostrou que esse projeto não seria o jeito de repensá-lo projeto esse baseado hoje mais do que nunca num sistema financeiro capitalista globalizado e que não tem limite se não tem controle social nem das autoridades onde mesmo a ONU com todo o respeito que tem não consegue imprimir um controle e nesse sentido temos um modelo que avança ocidental e que nega todas as outras formas da sociedade se organizar como um modelo com cheio de convicções e certezas que tem nos gerado um mundo instável onde as pessoas vivem hoje muito mais pelo medo e com isso estão individualizadas compartilhadas não compartilham não temos sociedade que responda a esse mundo hoje como se encontra nesse sentido eu queria pensar aqui o Prebeto coloca se uma terra finita pode suportar um projeto infinito onde tudo é baseado no consumo no consumismo para poder alimentar esse modelo a outra então nesse sentido eu gostaria de fazer minha que eu vejo que o senhor levantou vários pontos mas eu sei que é devido ao tempo mas gostaria muito que a gente repensasse aqui e colocasse a nossa questão a respeito de um modelo que compromete inclusive as democracias porque qualquer democracia de desenvolvimento com distribuição social hoje está sendo inviabilizada por esse modelo capitalista financeiro globalizado que não tem pátria e nem controle obrigado doutor Carlos Lopes obrigado há um famoso economista coreano eu já tive a oportunidade de estar com ele aqui mesmo no Brasil o nome dele é Ajun Chang ficou conhecido com um livro que se chama chutando a escada que eu recomendo a leitura chutando a escada é uma metáfora para dizer que os países que hoje nós consideramos desenvolvidos passaram por determinadas características nomeadamente o sistema de comércio a forma como beneficiaram das matérias primas o custo da mão de obra uma série de características que hoje em dia já não estão disponíveis para aqueles que querem entrar no jogo porque agora já existem regras para comércio muito mais sofisticadas sistemas de propriedade intelectual viraram super complexos o sistema financeiro não permite acesso a capital da mesma maneira os custos de trabalho são completamente distintos e portanto esses países que agora querem fazer essas transformações já não podem subir a escada que os outros subiram porque aqueles que estão lá em cima chutaram a escada não deixam os outros subir e portanto é um pouco essa ideia de que nós precisamos de lamentar isso mas mais do que lamentar nós temos que considerar que é impossível mudar isso essa é a realidade e temos que ser super sofisticados para poder ultrapassar essa dificuldade não vale a pena chorar no leite derramado essa é a realidade e portanto só sofisticação é que vai permitir a mudança e essa sofisticação significa que isto só vai ser possível com líderes que são capazes de encontrar o nicho o ponto de entrada a sofisticação e eu acho que se nós não fizermos esse percurso de descoberta e ficarmos só chorando não vai haver mudanças o segundo ponto aqui que foi levantado a questão institucional é verdade que há muitas instituições que não são respeitadas e nós temos o exemplo mais caricato com a economia informal a economia informal é uma economia que alguns elogiam porque cria ocupação diminui a precariedade que poderia ser maior sem economia informal e há outros que lamentam porque dizem não paguem imposto e portanto isto acaba por prejudicar a modernização das economias e a verdade não está nem numa nem num extremo nem no outro nós temos que encontrar formas de integrar as atividades informais no formal e aqui devo dizer que uma das vantagens da África como aquele que chega tarde e que já não vê a escada não é só que a escada foi chutada já nem vê a escada é que às vezes tem que fazer o salto e um dos exemplos mais interessantes desse salto é o facto de que hoje em dia a África que é o continente que mais cresce ser o continente que tem mais telefones celulares do que a Europa do que os Estados Unidos do que a Índia só não tem mais do que a China e ser o líder mundial em transferências bancárias móveis as transferências bancárias móveis 50% do mercado mundial em África 50% do resto do mundo isto porquê? porque como não havia agências bancárias não havia a estrutura tradicional bancária faz-se o salto e as pessoas fazem diretamente as transferências bancárias sem nunca terem visto uma agência bancária e eu estou a mencionar isto porque é uma das formas de combater a economia informal formaliza a economia inclusão financeira através da tecnologia tecnologia frugal que permite a inovação para resultados imediatos o último ponto é muito interessante acho que é cacá não é? é olha eu acho que todos que estão seguindo um pouco esses debates de economia já ouviram falar do novo livro do Thomas Piketty que é um francês que escreveu O Capital mas na realidade é um livro sobre a desigualdade e é forte candidato a Prémio Nobel daqui a dois anos o livro não tem absolutamente nada de original aliás é um livro chato de ler são mais de 400 páginas de teorias econométricas para quem não tem paciência para ler 4 páginas não vale a pena ir para além disso mas tem uma tese fundamental que é exatamente o problema que você estava levantando o que o Thomas Piketty está a dizer é o seguinte nós durante mais de 40 anos se não quisermos recuar mais estamos a discutir redução de pobreza e discutimos e discutimos redução de pobreza e ele diz mas e se nós discutíssemos redução de riqueza parece assim um bocado provocador mas não é então se 1% da população mundial tem mais de 50% da renda mundial a gente tem que discutir este 1% se nós discutirmos este 1% e chegarmos a algumas medidas que não precisam de ser nem sequer radicais porque são pessoas que vivem com montantes são absolutamente absurdos quer dizer para que uma pessoa precisa ter como fortuna pessoal 50 milhões mas eles não têm 50 milhões têm 2 bilhões 3 bilhões temos que discutir este 1% se nós discutirmos este 1% nós resolvemos o problema da pobreza mas nós não discutimos este 1% nós discutimos redução da pobreza então ele diz que nós temos que mudar e começar a discutir redução da riqueza não de todos mas desses portanto neste momento há um debate forte à volta das ideias do Piketty ele virou um rockstar no circuito das conferências e o livro dele é campeão mundial de vendas apesar de ser aquela coisa chata que eu acabei de dizer muito obrigado antes de passar o próximo vou tentar contribuir com uma pergunta eu só queria lembrar o que ele ouviu assim pra gente o continente que mais cresce no planeta é a África mais de 5% de crescimento ao ano isso é um dado que muita gente tem uma visão completamente diferente da África minha consideração objetiva eu tenho estou acabando a leitura de um livro chamado Sapiens uma breve história da humanidade e o Val Harari é um judeu vem de Oxford história de Oxford e ele considera que o mundo tem 60 trilhões de dólares circulando um pouco mais e no papel e na moeda 6 trilhões de dólares os outros estão dentro dos computadores e aí eu fico olhando um momento de crise econômica no Brasil que alguns de nós achamos que é mais uma crise política do que econômica economicamente o país não tem motivo pra estar em crise e aí de repente num dia alguém diz que o dólar sai de 1.7 real para 3.9 o Brasil não emitiu moeda o dinheiro não sumiu não houve nenhum não pagamento de dívida a estrutura material da sociedade está presente preservada tem centenas de bilhões de dólares eu lhe pergunto tem uma coerência civilizatória civilizatória ética pra se causar uma reprovação assim no valor de uma moeda que só vai aumentar a dívida pública que vai aumentar os custos de vida do povo brasileiro é tão natural que nós aceitemos umas interpretações do mercado assim com tanta força com tanta violência sobre um país que nada foi afetado na sua estrutura de fato pra se justificar uma desvalorização dessa eu queria alguma consideração próxima meu nome é Charlene eu quero fugir um pouco do debate da economia me mantendo dentro dele eu sou filha de um imigrante sou neta de um imigrante libanês e acho que aqui deve ter pelo menos uns 30% na mesma situação que eu netos de libaneses que vieram pra cá na década de 10 fugindo da guerra fugindo da miséria na primeira guerra mundial o que eu quero perguntar é o seguinte Khalil Gibran já dizia lá em 1950 se referindo a fome na Síria por conta da primeira guerra que haviam muitos mortos mas haviam também os sobreviventes e os sobreviventes nós os filhos dos imigrantes e ele mesmo imigrante iam para terras alegres hoje a gente tem essa mesma onda migratória muito mais visível e aí eu olho por exemplo pra África que tem uma série de pessoas fugindo de lá por conta da miséria e a Síria hoje é a mais visível mas não são os únicos nós temos haitianos aqui o que eu queria lhe perguntar em cima dessa contextualização é como fica a sustentabilidade a Zainal Bissaube sempre diz o seguinte que nas palestras dela ela sempre fala que olha no meio da guerra as pessoas se apaixonam as pessoas estudam as pessoas continuam trabalhando com as bombas as mães tentam incentivar seus filhos a seguir uma vida normal em que pese a gente acha que a Síria está parada que centenas de regiões da África estão paradas a vida continua as pessoas estão lá com as bombas com tudo dentro desse contexto histórico e principalmente econômico como é que fica a sustentabilidade porque pra mim isso é uma incógnita meu nome é Nicásio eu sou acho que eu pulei a vez de uma dama foi? me recolhe de insignificância eu me chamo Raquel o senhor colocou das dificuldades nas negociações pra aprovação das metas dos objetivos e eu lhe pergunto a partir do momento que isso seja resolvido o senhor acredita que o desenvolvimento sustentável e essas metas e esses objetivos passam a ser um novo contrato social ou a mudança no contrato que existe e até hoje não foi cumprido de certa forma mais uma? mais uma? então mais uma eu vou emendar mais ou menos no que a Raquel está colocando eu queria dizer que eu sou um realista muito otimista em relação a COP21 eu acho que se o Mandela disse que devemos dar o primeiro passo pra poder alcançar o que a gente quer tem um provérbio grego que diz que começar já é metade da solução então eu acho que a gente está muito perto de dar esse passo e dando esse passo a gente já vai resolver metade do problema mas eu queria que a gente aproveitasse a sua visita ao Acre e pudéssemos falar um pouco sobre florestas o Acre é um estado com 87% do seu território de floresta a gente está na maior floresta tropical do mundo a África também contém boa parte das florestas tropicais do mundo e o restante está no sudeste asiático nas florestas tropicais estão o maior patrimônio natural a maior concentração do capital natural ou do patrimônio natural do mundo junto com os mares certamente é onde está o berçário da vida onde a vida nasce e a vida é mais robusta e intensa as florestas contribuem ou o desmatamento nas florestas contribui com algo em torno de 20% da emissão de gases de efeito estufa para reverter esse cenário precisa-se de investimentos que desenvolvam essas regiões sem comprometer e sem pressionar essas florestas o Acre tem conquistado resultados impressionantes ao mesmo tempo que a gente reduziu o desmatamento a gente aumentou fortemente a nossa economia com justiça social isso é revolucionário o senhor já colocou isso como se houver caminhos para manter um fluxo de financiamento para essas economias baseado na sustentabilidade do uso dos recursos florestais no aumento da riqueza e da inclusão social num cenário onde se tem esse tipo de dificuldade da transferência dos ricos para os que estão em desenvolvimento e queria escutar do senhor a sua opinião se o banco dos BRICS teria algum papel relevante nesse cenário obrigado o governador disse aqui que a África está crescendo a 5% eu posso até acrescentar que segundo as estatísticas dos 10 países que mais crescem 6 são africanos e dos 20 países que mais crescem no mundo 10 são africanos e que este ano o país que mais vai crescer no mundo é exatamente o país onde eu estou a viver que é a Etiópia 10% portanto estes são dados que normalmente não correspondem à imagem que nós temos da África que é uma grande transformação que se está a ser vivida há mais de uma década e meia com essas taxas de crescimento portanto acho que é importante também para corrigir o problema da percepção que nós às vezes temos das várias realidades mas voltando à questão fundamental do governador que é a questão de como se explica a volatilidade econômica e estas crises que aparecem de uma certa forma sem uma relação real com a economia mas mais uma relação com a especulação bom uma parte da resposta está na dependência mundial do dólar como o dólar é a moeda de referência para a maior parte das transações comerciais e é a moeda de referência para as poupanças mundiais os países quando poupam põem dinheiro em dólares isto inclui o Brasil mas inclui sobretudo como número um contribuinte de poupanças mundiais a China que é o país que tem a maior poupança mundial quando os chineses poupam eles põem dinheiro em dólares e mais investem em fundos de tesouro americanos o que é o fundo de tesouro americano é no fundo papel que é emitido pelo governo como uma obrigação e todos os países fazem isso mas naquele caso é um papel emitido por um governo que tem a maior economia mundial portanto oferece garantias de retorno absolutamente seguras não só por ser a maior economia mundial mas porque a economia do mundo funciona com dólar quem imprime os dólares são eles e portanto está por estar resolvido o problema durante bastante tempo isto não era possível não era possível porque para imprimir moeda era preciso ter ouro em quantidade equivalente à moeda que era emitida a partir do momento que a nível mundial através da conferência de Bretton Woods se saiu do padrão ouro e passou a ser o padrão das moedas sem necessariamente correlacionar com o ouro o que passou a contar não é a reserva de ouro que os países têm mas sim a capacidade de uma determinada moeda de poder dar garantias e portanto os Estados Unidos dão garantias e as pessoas compram dólares então se o Brasil compra dólar o Brasil passa a entrar numa num cabaz de gestão de moeda que ele o Brasil não controla e é o Brasil é uma série de outros países e portanto quando existe qualquer mudança nos Estados Unidos impacta imediatamente aqueles que têm dólares vou dar um exemplo do que se está a passar neste momento os Estados Unidos a partir de 2015 passaram a ser o primeiro produtor mundial de petróleo isto é uma coisa incrível porque há 10 anos atrás ninguém podia imaginar que os Estados Unidos seriam o primeiro produtor mundial de petróleo e isto foi devido aos avanços tecnológicos gás de xisto e portanto os Estados Unidos passaram a ser o primeiro produtor mundial de petróleo como eles passaram a ser o primeiro produtor mundial de petróleo passaram a ter um controle estratégico de um elemento de maior dependência da economia americana até aqui os Estados Unidos tinham que fazer guerras em vários sítios etc para poder proteger aquilo que chamavam de interesse nacional americano que era o abastecimento de petróleo agora não precisam e como não precisam todos os produtores mundiais de petróleo passaram a ver um decréscimo vertiginoso dos preços do petróleo e para complicar mais as coisas o principal exportador mundial de petróleo a Arábia Saudita sentiu-se ameaçado pela tecnologia do gás de xisto e decidiu apostar numa estratégia que é de meter o máximo de produção no mercado para que os preços de facto baixem para que não seja rentável produzir o petróleo americano isto faz com que qualquer país que tenha alguma relação com o mercado de petróleo vá ter que pagar a fatura e o Brasil não é exceção para complicar mais as coisas o petróleo é apenas uma referência para custos energéticos que tem incidência em todas as commodities portanto imediatamente as commodities passaram a ter menos valor segundo fator se de facto e as pessoas normalmente não pensam assim nestes termos se de facto o dinheiro que os chineses põem nos Estados Unidos passou a ser menos valioso os chineses também vão pagar a fatura de que há uma diminuição das suas reservas em valor se ainda por cima uma parte da demanda internacional de produtos chineses diminui por exemplo os europeus estão em recessão compram menos os japoneses compram menos o resto do mundo compra menos os chineses vendem menos se eles vendem menos a produção deles baixa se a produção deles baixa eles também precisam de menos commodities para transformar portanto o mercado mundial acaba por mostrar apenas aquilo que nós todos falamos muitas vezes que é a integração da globalização então a pergunta deveria ser diferente governador deveria ser nós podemos fazer alguma coisa para evitar isso podemos podemos ter uma regulação do mercado financeiro que seja menos dependente do dólar e que tenha mais equilíbrio com a economia real isto é possível e há o que estão a tentar os bricos para voltar à última pergunta mas isso vai demorar tempo vai demorar o tempo necessário para que a economia chinesa seja poderosa o suficiente nós pensamos que ela já é poderosa mas poderosa o suficiente para que um país como o Brasil e qualquer outro prefira ter yuanes do que dólares será que vocês querem ter yuanes? as pessoas querem ter yuanes no bolso? não ainda querem ter dólares portanto enquanto for assim não vai mudar o jogo talvez talvez alguns países asiáticos já começam a querer ter yuanes mas é muito pouco ainda só para fazermos uma pequena ideia em termos de circulação em matéria de comércio 70% das transações são em dólares 20% são em euros cerca de 9% são em ienes do Japão e o resto é as outras moedas portanto nós ainda estamos muito longe de poder ter essa distância em relação ao dólar e portanto vamos todos pagar a fatura e para os Estados Unidos isto é muito conveniente porque cada vez que eles têm um problema interno econômico a única coisa que tem que fazer é imprimir dólares portanto e resolve o seu problema em relação à a questão do dos refugiados e foi aqui mencionado o Líbano é interessante o Líbano neste momento o Líbano que é um país com cerca de 4,5 milhões de pessoas tem 1,5 milhões de refugiados sírios um país de 4,5 milhões tem 1,5 milhões de refugiados 7,7,7 bom o que é que isto quer dizer quer dizer que quando nós olhamos os números nós temos uma realidade um bocado diferente este conceito de que os africanos estão desesperados indo para a Europa é um conceito completamente falso a África tem um bilhão de pessoas um bilhão e cada ano imigram para a Europa cerca de 2 milhões de africanos isso é equivalente a 0,2% da população africana 0,2% mas os europeus têm que se preparar eles têm o tal déficit demográfico e em 2050 a África vai ter 2 bilhões de pessoas ou seja se aumentar apenas na mesma proporção passarão a ser 4 milhões por ano para continuar no 0,2% portanto isto não vai parar e é muito pouco em relação à mobilidade humana e desses 2 milhões são cerca de 125 mil que vão de forma clandestina ou seja aqueles que vão nesses barcos etc cerca de 125 mil 125 mil é o número de chineses que chegam à África para se instalarem por ano só os chineses sem falar o resto portanto nós temos que ver a mobilidade humana de uma forma um pouco mais sofisticada e a União Europeia a Comissão da União Europeia é muito realista eles dizem nós precisamos deles vocês viram que a chanceler Merkel disse também isso não é? nós temos que acolher um milhão este ano ela disse só este ano um milhão ela disse isso ela tem a coragem ela pode dizer porque ela é poderosa um milhão portanto não é um fenómeno exatamente como a gente imagina e em relação à questão da floresta ah então você também falou do contrato social para mim o contrato social do futuro é o contrato sempre naquela linha do Rousseau solidariedade deve passar de família para a comunidade depois com as comissões todas da ONU Brundtland etc nós temos solidariedade intergeracional não é só entre comunidades é entre gerações e eu vou agora um pouco mais longe eu digo nós estamos a entrar na fase onde o contrato social tem que ser entre as zonas do mundo que tem jovens e as zonas do mundo que estão a envelhecer ou seja não é para fazer provocação tem que haver um contrato social entre a África e o resto do mundo porque a África vai ter 60% dos menos de 24 anos do mundo portanto se as pessoas quiserem ter um pouco de juventude e a juventude é bonita não é? nós vamos precisar de fazer esse contrato social porque é aí que está a força de trabalho etc em relação à floresta eu estou de acordo com tudo que foi dito e a África tem um papel importante a desempenhar com o Brasil e experiências como o do Acre são absolutamente extraordinárias por exemplo o facto do Acre já ter atingido 70% das suas metas de redução de carbono para 2020 agora mostra que é possível com determinação e aqui queria felicitar o governador e todos os acreanos por esse exemplo que é absolutamente extraordinário que mostra que isto é possível e portanto se o Acre provavelmente vai chegar às suas metas em mais dois, três anos que metas mais o Acre poderá ter e que mais lições o Acre terá para nos dar Tchau Nicásio a Fátima já encerrando e eu passo a última e Onides Bom Nicásio doutor eu tive o privilégio de quando eu fazia mestrado na Inglaterra na Universidade de Essex de um professor chamado Nádio Rodley que é o bambanda de direitos humanos da ONU inclusive que ele deu uma aula uma vez só sobre a teoria sobre o seu trabalho hoje achei interessante essa coincidência ele deu uma aula inteira falando do seu trabalho na África e hoje eu estou lhe conhecendo foi um prazer muito grande meu isso 20 anos depois foi em 82 agora que eu vim em 2002 mas é um prazer bom uma curiosidade que chama atenção para a gente aqui enquanto acrianos é que o próprio governador nós acrianos fomos muito criticados inclusive pesadamente porque recebemos bem os haitianos da três alemães de estação por dia da transporte da documentação e da leva para onde eles querem agora o curioso é porque tanto nós não precisamos deles quanto eles não precisam da gente tanto é que não fica nenhum aqui eles todos partem para São Paulo para Minas conforme aquela sua teoria de que eles vão onde vai precisar mão de obra agora a minha pergunta é a seguinte por que tanta dificuldade nos países europeus de receber de aceitar esses imigrantes porque todos os países estão fechando portas fechando porteira fazendo criando cercas e matando para que não deixarem entrar se eles sabem claramente que vão precisar dessa mão de obra essa é a pergunta a outra é se esse fenômeno vai acontecer também no leste europeu aliás na Ásia aquela parte mais pobre ali do sul da Ásia incluindo inclusive a própria Indonésia se é possível que aconteça esse mesmo fenômeno de fluxo migratório para o Japão por exemplo boa noite doutor Carlos é um prazer tê-lo aqui na nossa casa e aproveitando o gancho do DAND como o senhor falou realmente a história do Acre ela é maravilhosa na questão da conservação através do manejo florestal a gente começou um trabalho há mais de 15 anos com os governos e o nosso governo dando continuidade a gente conseguiu fazer com que agora estamos com a economia de baixo carbono atingindo as metas e isso tem nos deixado muito felizes como manejadora da floresta eu fiquei feliz de ouvir o seu comentário mas a minha pergunta é a seguinte nós tivemos na Itália o ano passado e a gente visitou várias empresas e muitas empresas de lá elas compram madeiras da África e da África saem verdadeiras toras árvores e aqui a política do governo sempre é agregar valor ao produto é sempre fazer com que a madeira saia nosso ouro verde saia da melhor forma possível virada produto para poder agregar valor e fazer com que fique a renda para o nosso estado e aí eu quero perguntar para o senhor se na África o senhor como sendo um cidadão africano como que se essa vai continuar essa política de sair as toras as árvores para os países ou se já tem uma política para poder reduzir fazer com que elas saiam para a gente também poder competir um pouco mais para poder agregar valor e fazer com que as nossas florestas venham a ter cada vez mais um valor agregado porque toda floresta é habitada e nós sabemos que a única forma de manter ela em pé é usando ela com sabedoria e eu quero também dizer que eu acredito muito nisso porque tudo é possível é o que crê nós não podemos ser imediatista não podemos temos que ver a escada como o senhor colocou e pensar que nós temos que usar os nossos produtos naturais renováveis sim mas de uma forma coerente e uma forma inteligente pensando nas nossas futuras futuros cidadões como estão aqui os filhos do governador que são jovens e estão aqui para ouvi-lo e poder replicar isso no futuro obrigada Onides para mim é uma alegria como ser humano como mulher e como mãe saber que o tipo de conversa que existe na ONU sobre o destino da humanidade sobre o presente da humanidade é de tão alto nível e de tanta promoção da vida isso me faz lembrar uma frase do Gandhi que foi esse grande humanista que a gente teve a honra de tê-lo entre nós que sempre haverá o suficiente para as necessidades humanas e nunca haverá o suficiente para atender a cobiça humana eu vejo que o principal problema da humanidade é o medo porque é o medo que gera a cobiça é o medo que gera o egoísmo e todos os vícios humanos e é isso que nos atrapalha então eu penso se a gente não olhar para o medo se o ser humano não olhar para o seu medo e não combater esse medo de frente e não eliminar esse principal inimigo que está dentro de nós será que alguma coisa poderá ser feita muito obrigado antes de passar para ele eu vou aproveitar mais uma pergunta que eu acredito ser importante para o ambiente também aproveitando esse momento de luz da inteligência humana aqui que o professor Carlos Lopes traz para nós é sobre o Estado Islâmico o significado dele uma breve consideração que é um assunto que afeta todos nós e eu lhe confesso que sempre surge a dúvida estamos diante de mais um espetáculo da mídia porque tem um livro chamado Rápido e Devagar Daniel Kahneman que é judeu também Prêmio Nobel de Economia e ele fala que a visão do terrorismo que nós temos quando olhamos para a estatística ela é inexpressiva diante das mortes por diabetes por hipertensão por atropelamento por quedas e aí de repente o terrorismo passa a nos preocupar mais do que todas as ameaças cotidianas mas o Estado Islâmico ele surge como uma religião do jeito que o socialismo é uma religião o liberalismo é uma religião o comunismo é uma religião e eu queria uma consideração sua sobre o Estado Islâmico também Bom, eu vou começar com a pergunta indireta que é sobre por que de não se fazer o óbvio que é de aceitar a imigração como necessário e ela tem uma relação direta com a preocupação a preocupação do governador que é do Estado Islâmico na realidade há várias razões para que haja uma resistência à imigração pode ser haitianos pode ser a razão principal é o medo infelizmente as pessoas não leem suficientemente o gândido portanto o medo esse medo traduz-se por associar a imigração a toda a classe de problemas sobretudo na Europa problemas de segurança portanto quem trata dos problemas de imigração não são os ministros da economia são os ministros do interior ministros da segurança que é um problema de segurança e enquanto houver para as migrações um debate sobre a segurança e não sobre outras dimensões vamos ter o resultado que temos essa é a primeira razão a segunda razão é política quando existe medo é muito fácil explorar os sentimentos das pessoas e muitos políticos populistas vão atribuir aos migrantes toda a classe de problemas portanto fazendo deles pequenos demónios e dessa visão demoníaca da imigração nasce uma pressão para que se tomem determinadas medidas desfavoráveis à imigração porque isso é popular e vai dar voto isso é sobretudo visível na Europa a maior parte dos países europeus se falar com os técnicos com os demógrafos com os planificadores eles sabem que eles precisam da força de trabalho não é por acaso que o país que está a crescer mais neste momento na União Europeia é a Espanha e as pessoas perguntam-se mas a Espanha não estava em crise? estava em crise crise provocada por todos aqueles elementos de que estávamos falando mas porquê que a Espanha é a primeira a sair da crise e a crescer mais? porque durante o período mais rico nos últimos 15 anos na Espanha a Espanha foi o país mais aberto à reemigração a Espanha a Espanha naturalizou e deu residência a mais de 3 milhões de latino-americanos então tem uma pujança na força de trabalho espanhola que agora está a mostrar que serve para alguma coisa enquanto que os outros países que estão a envelhecer têm grandes dificuldades em sair da crise então este problema de associar a imigração à segurança e associar ao populismo político tem custos muito altos e não vai desaparecer facilmente não tenhamos ilusões o facto de haver uma racionalidade econômica para a migração não resolve o problema político e claro o problema também é identitário não quero menosprezar o facto de que nem todas as imigrações são fáceis algumas são mais fáceis do que outras mas os países podem gerenciar as migrações em vez de as derrubar podem gerenciar e atrair migrações que lhes são mais favoráveis para manter o seu equilíbrio identitário não tem nenhum problema com isso é muito mais difícil de meter malaios na Suécia não é do que meter por exemplo evidentemente italianos na Suécia mais fácil tem muitos traços comuns etc portanto é preciso gerir as migrações e temos que perder o medo de falar de gerir as migrações em vez de as derrubar gerir as migrações é normal e faz sentido mas derrubar é errado agora a questão do Estado Islâmico questão complexa porque nós temos assistido nos últimos eu diria 20 anos há grandes dificuldades de gerir as diferenças no mundo nós tentamos resolver as diferenças com guerras nós temos uma evolução muito grande do tipo de conflito tradicional que definiu os Estados modernos atuais que eram conflitos entre Estados para os conflitos novos que são conflitos dentro dos Estados nós temos muito mais gente que é destroçada dentro do seu próprio país do que gente que sofre de uma guerra entre países praticamente há muito poucos quase nenhum conflitos entre dois países quase não há os conflitos são dentro dos países mas o que é novo também é que os conflitos dentro dos países tendem a ser internacionalizados ou seja dentro de um país os outros vêm fazer a guerra nesse país por exemplo Líbia era um conflito entre líbios de repente vira um conflito com montes de atores que não são líbios que vão dentro da Líbia fazer o conflito na Líbia e o resultado é aquilo que se vê até agora os líbios não têm um governo uma proliferação de armas por mais de 15 países e a abertura à imigração através de traficantes como esses que fazem as viagens para a Europa pode-se dizer quase que a Europa está pagando o preço da porcaria que fez no Líbano e portanto paga a fatura então a Síria é a mesma coisa e o Iraque é exatamente o mesmo problema nós temos conflitos dentro do Iraque e conflitos dentro da Líbia com o número de atores tão grande tão grande tão grande que mais um menos um não faz uma grande diferença e o Estado Islâmico é só mais um quantos estão intervindo no conflito da Síria e do Iraque eu já perdi a conta o número de movimentos que existem dentro da Síria e do Iraque de várias tendências de vários tipos de apoios etc é tão grande que mais um menos um parece quase infelizmente normal então nós temos que ver o Estado Islâmico não como uma coisa que serve de propaganda porque uma coisa é fazer a propaganda e dizer o Estado Islâmico vai fazer um califado no mundo inteiro quase pelo menos um terço do mundo isso aí é conversa é propaganda porque estes movimentos para se poderem financiar para poderem ter mecanismos de organização utilizam os métodos mais modernos que existem que é a internet e a telefonia celular e as transferências bancárias móveis e todas essas coisas que eu estava a falar isso é bom também para os criminosos eles também são sofisticados portanto nessa sofisticação uma das armas mais poderosas hoje em dia utilizadas sei lá por exemplo pela Starbucks qual é? é o marketing a Starbucks paga mais dinheiro em marketing do que paga em grãos de café então porquê que os islamistas islamistas fundamentalistas não vão utilizar a mesma técnica que é do marketing então fazem marketing e aparecem como um Estado Islâmico que tem uma força que é talvez mais pequena do que eles dizem mas com bom marketing e esse marketing é fundamental para mobilizar apoios para mobilizar dinheiros etc portanto nós temos aqui por um lado o facto de que os conflitos mudaram de natureza passaram a ser dentro dos países os conflitos passaram a ser internacionalizados dentro de uma fronteira e os vários atores que não têm os meios dos grandes Estados Unidos Rússia etc têm que utilizar as armas do marketing para poder ter e ganhar espaço então aí temos os ingredientes do tal Estado Islâmico e esse Estado Islâmico se calhar não é? se nós formos a ver como é que ele atua ele atua de uma forma muito parecida com os jogos de vídeo que nós deixamos os nossos filhos utilizar que banalizam a violência e que fazem com que o ganhador do jogo de vídeo é aquele que mata mais que corta mais cabezas etc então se nós deixamos esses jogos de vídeo serem transformados em algo absolutamente normal não é de admirar que um jovem belga francês inglês que tem dificuldades de integração de qualquer tipo a nível social ou porque não arranjou namorada ou namorado ou porque tem problemas porque dizem que ele é gordo ou qualquer coisa qualquer problema social ele vai buscar uma forma de compensação que não é muito diferente do jogo de vídeo onde ele é bom ele mata só que desta vez confundem o jogo com a realidade e vão para o Estado Islâmico e ninguém entende o fenómeno nós criamos o fenómeno e portanto a propaganda faz o resto obrigado maravilha nós temos ouvido aí nosso doutor Carlos Lopes uma honra para o Acre nossa gratidão vamos já deixá-lo já motivado para uma nova vinda e na próxima eu vou perguntar a ele lembrando lá do Rousseau da revolução francesa do iluminismo que os pilares do Estado estão mudando estão mudando pelo ativismo social pela interconexão por tudo na próxima vez eu vou perguntar quando ele o que ele acha até quando as fronteiras dos Estados Nacionais vão sobreviver mas vai ficar para o próximo encontro com ele aqui se Deus quiser muito obrigado meu caro doutor Camilo em nome do governo do Estado do Acre agradecemos a presença de todos e de todas neste ato boa noite a todos Novo Acre governo parceiro povo empreendedor do Estado do Acre do Estado do Acre Obrigado.